Fala galera, hoje eu vou ensinar para vocês um ponto bem legal que eu vou explorar bastante agora aqui no canal, que é o ponto peruano. Eu estou aqui utilizando o fio Duna na cor 7684. Estou usando aqui a agulha para crochê 1.75, mas vocês utilizem de acordo com a necessidade, porque se eu utilizar uma agulha muito grossa, o meu ponto é muito frouxo, então eu preciso usar uma agulha mais fina. Mas isso aí fica a critério de vocês, porque tem a questão também de que cada mão tem a sua tensão e necessita de um número de agulha. E a gente vai utilizar a agulha de tecô de 20mm, certo? Estou utilizando aqui a curta até para poder ensinar melhor para vocês. Vamos lá. O ponto que eu vou fazer é muito livre na hora da produção dele. Existem múltiplos dele. Então tem o múltiplo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, enfim. Fica super a seu critério. Essa amostra que eu vou fazer é com múltiplo de 3, mas você aprendendo como múltiplo de 3, você faz qualquer ponto dessa mesma forma, certo? Então vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Agora vamos lá, essa parte agora é muito importante. A correntinha de base são múltipla de 3, como vocês viram. Então agora a gente vai fazer assim, ó. Mais uma correntinha. E aqui nesse primeiro, você vai fazer um ponto baixo. Vou alongar a laçada e vou colocar a agulha dentro. Aí agora eu venho aqui na próxima laçada, ó. Na próxima correntinha. Puxo a laçadinha, faço uma corrente, ó. E alongo e trago ela pra dentro. Novamente, insiro a minha agulha aqui na correntinha. Puxo a laçada, faço uma correntinha e trago ela pra dentro. E eu vou fazendo assim, puxando por todas as laçadas. Por cada correntinha, sai uma laçada. Não pode também se perder quanto a isso. Então, na próxima correntinha, você insere a agulha, faz uma correntinha e coloca pra dentro da agulha maior. E é assim que a gente vai ficando, ó. Puxo uma laçada por corrente, certo? Então eu vou encher aqui a minha agulha e eu volto agora pra explicar a segunda carreira. Depois das laçadas aqui todas colocadas, ó. Dessa forma que eu expliquei, que é diferente do que muitos costumam ensinar. Você tem a liberdade de tirar. Porque ela não vai soltar a laçada. Tá vendo? Ela fica aqui de forma que não vai ter problema. Bem, no começo do vídeo eu falei que elas são múltiplos de três, certo? Então a gente vai pegar de três em três laçadas. Eu boto a minha linha aqui em cima. E pego aqui, ó. Uma, duas. Três laçadas. Agora eu venho aqui, ó. Faço aqui uma correntinha. Passando por dentro dos três. Sempre dos três. Sempre. E agora eu vou colocar aqui três pontos baixos, ó. Um. Dois. E três. Três. Certo? Ó. Um. Um. Dois. Dois. Três. Ó como é que o efeito vai ficando. Eu venho aqui no próximo, ó. Um. Dois. Três. Três. Então é só isso. É essa carreira aqui puxando as laçadas. E essa carreira aqui de ponto baixo prendendo as alças, certo? Tanto que, ó. Deu certinho. Que foi a contagem certinha que eu fiz aqui na base. E agora eu tô puxando as três laçadas todas iguaizinhas. Certo? Aí agora na carreira de volta que muitos têm dúvida. Então eu vou passar aqui agora, ó. Virou. E nesse primeiro ponto aqui, ó. Deixa eu ajustar o foco aqui. Nesse primeiro ponto você vem aqui, ó. Insere a agulha. E faz um pontinho baixo. Sobe a laçada. E coloca a agulha. E agora a gente segue de novo, ó. Puxando uma laçada. Em cima agora de cada ponto baixo. Essa que é a diferença. Então a gente vem sempre assim, ó. Em cada ponto baixo. Faz uma correntinha. Puxando essa laçada. E traz ela pra dentro. Fazendo um pouquinho mais pra perto pra vocês verem, ó. Insere a agulha aqui. Deixa eu ajustar aqui o foco. Ó. Puxa a laçada. Faz uma correntinha. E coloca aqui dentro. E agora você vai preencher cada ponto desse. Com uma laçadinha. Tá certo? Ó. Puxado agora uma laçada. Por cada ponto baixo. Vou tirar novamente da minha agulha. Vou virar do lado avesso. E lembrando que essa alça. O fio da meada. Ela fica sempre aqui, ó. Por cima. Vou pegar aqui três laçadas. E dentro das três laçadas, ó. Vou fazer uma corrente. Vou colocar aqui, ó. Um. Dois. Três pontos baixos. Pegar mais três laçadas novamente. Vou, ó. Um. Dois. Três pontos baixos. Novamente. Pego três laçadas. Um. Dois. Três laçadas. Então, assim. Como o meu ponto são múltiplos de três. Você pode fazer por quatro, cinco. Fica a seu critério. Eu vou pegando de três em três. E preciso colocar três pontos baixos. Ou seja. Se você está fazendo múltiplo de quatro. Você pega quatro laçadas. E vai colocar quatro pontos baixos. Então, assim sucessivamente. O ponto, ele te dá uma liberdade muito grande. Para poder fazer qualquer tipo de peça. Ou peça de decoração. De moda. Crochê baby. Isso te dá uma liberdade muito grande. Para trabalhar esse ponto. No próximo vídeo. Eu vou ensinar para vocês. Como faz os aumentos e as diminuições. Porque dessa forma que eu faço. Que eu puxo as laçadas. Ele te dá uma liberdade maior. Né. E te dá uma. Uma questão de fazer aumentos. Diminuições. Para fazer uma blusa. Um decote. Uma cava. Certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E. Caso vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Comenta aqui. O que você quer que eu faça daqui para frente. Já que esse é somente o meu primeiro vídeo. Se tem algumas dicas. Algumas coisas. Me siga também nas redes sociais. A maioria é tudo. Arroba Henrique Crochê. Vou deixar aqui na tela. Para vocês aqui. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Que está vindo muita novidade aí. Então eu peço. Ajuda vocês. O que vocês querem ver. Que tipo de peça. Que tipo de ponto. Eu realmente vou trazer muitas coisas ligadas. Ao crochê peruano. Tem uma série de pontos. Onde a gente vai poder investir. Vai poder conhecer. Conhecer quadrado. Hexágodo. Enfim. Uma série de tipos de coisas. Que a gente pode utilizar. As agulhas. Lembrando. Que se você não tem agulha de tricô número 20. Você pode conseguir uma régua. De dois e meio centímetro. Ou de três centímetros. Certo? E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa. Deixem nos comentários. Tá certo? Então é isso. Até a próxima aula.